Bom, aqui no canal a gente tá sempre falando do Japão, né? A gente fala das coisas boas, a gente fala das coisas ruins. As coisas ruins sempre tem mais visualização, porque vocês gostam de uma polêmica que só vendo, né? E o YouTube, ele me incentiva a continuar, tá? Porque quando um vídeo dá certo, o YouTube fica lá, martelando lá. Ó, seus espectadores gostam disso aqui, ó, faz mais disso aqui. Mas aí acaba que chega sempre muita gente pra mim, lógico, né? Acho que pra todo mundo que faz conteúdo fora do Brasil, ou os caralhos, seja lá onde for. Gente perguntando se, afinal, vale a pena morar no Japão? Vale a pena morar no Japiu? Então aqui hoje eu vou falar um pouco, né? Não só sobre a minha experiência aqui no Japão. Eu já tô aqui há alguns anos. Mas também a experiência de pessoas que eu conheço, amigos meus brasileiros e outros estrangeiros, né? Que eu convivo aqui e que trabalham às vezes em coisas diferentes, né? Da que eu faço. Então talvez eu possa dar alguma luz aí pra quem tá indeciso. Bom, como vocês já sabem, né? Acho que a maioria de vocês sabe. Tem gente que não sabe. Tem gente que às vezes me manda mensagem achando que eu sou descendente, né? De japonês, mas eu não sou descendente de japonês, tá? Não sou casado também. Parece um jogo, mano. É, eu vim aqui pro Japão como estudante pra estudar japonês numa escola de idioma por seis meses, né? E aí enquanto eu tava estudando, eu fui procurando emprego até que eu fui contratado por um estúdio de games, que é onde eu trabalho até hoje aqui em Tóquio, né? E aí a minha empresa entrou com um pedido na imigração pra alterar o meu visto de estudante pra trabalho, né? Hoje eu tô aqui no Japão com um visto de trabalho de cinco anos, um visto renovável. Mas vocês sabem, né? Que esse não é o caso da maior parte dos brasileiros que vivem aqui no Japão, né? A maior parte deles são realmente os decassegues, né? Que eles falam. São os descendentes de japoneses que vêm aqui pro Japão por meio de agências, né? Geralmente são agências que tem aí no Brasil, agências de emprego, que contratam os descendentes pra trabalhar nas fábricas aqui do Japão, que é onde o Japão tem o maior déficit de mão de obra, né? E isso é uma coisa que muita gente pergunta, tá ligado? Pô, sem ser descendente, dá pra ir trabalhar nas fábricas, tá ligado? Não dá, né? As fábricas, elas só contratam descendentes porque os descendentes têm direito a um visto especial, né? É um visto diferente do meu. Eles podem fazer qualquer coisa aqui no Japão, tá ligado? Eles podem trabalhar em qualquer tipo de serviço. Então eu não poderia, por exemplo, né? Com o visto que eu tenho hoje, eu não poderia trabalhar numa fábrica, né? Não poderia trabalhar, sei lá, de atendente de loja, né? Interessante, eu não sabia disso não. Isso não permite isso. Os descendentes, eles podem, porque eles têm um visto especial. E por isso que as fábricas, as agências aí do Brasil só contratam quem for descendente de japonês, tá ligado? E aí, assim, né? Apesar de eu não trabalhar nas fábricas, né? Eu conheço muitos brasileiros, né? Tenho muitos amigos brasileiros aqui, que moram aqui e que trabalham, ou que já trabalharam nessas fábricas, né? E o pessoal geralmente sempre comenta as mesmas coisas, né? Tipo, ah, é um trabalho cansativo, né? As cargas horárias... Imagino, cara, trabalho com físico, deve ser... Deve ser não. É horrível, né? Porque eu já trabalhei, cara. Não dá. São bem altas, né? Chegando ali. Não nasci pra isso, isso aí eu falo. ...12, 14 horas por dia, às vezes, né? E a maior parte das fábricas fica em cidades do interior, né? Então não tem também muita opção de entretenimento, né? De lazer. Mesmo nas folgas não tem muita coisa pra você fazer, tá ligado? Com o dinheiro que você ganha, né? E, assim, todos esses descendentes que eu conheço aqui, né? Que trabalham, que já trabalharam nas fábricas, eu conheci aqui na região de Tóquio, porque desde que eu vim pro Japão eu não saí daqui, né? Mas a maior parte deles não veio direto do Brasil aqui pra região de Tóquio, né? Eles vieram pra cidades do interior, juntaram algum dinheiro e depois se mudaram aqui pra capital. E, além disso, também tem uma coisa que muita gente fala, né? Que tem muitas dessas fábricas que elas funcionam num esquema de turno alternado, né? Que eles chamam, que é, tipo assim, uma semana você trabalha de dia e na seguinte você trabalha de noite, tá ligado? Eles fazem isso por... Que merda que deve ser isso, hein? Porque o turno noturno ganha mais, né? Por lei, por lei, a empresa é obrigada pra... Qualquer parte do mundo é... Acho que é 25% a mais pra quem trabalha de noite, né? Então, pra não ter diferença de salário, né? Entre o turno diurno e o turno noturno, eles fazem todo mundo trabalhar de dia e de noite simultaneamente, né? Aí, tipo assim, no caso, você trabalha, sei lá, tipo, numa semana você trabalha, tipo, das 8 da manhã às 8 da noite e na semana seguinte você trabalha das 8 da noite às 8 da manhã, né? Tem que ficar invertendo o seu relógio toda semana. Imagina a confusão, cara. Deus me livre você dormir, acordar, Deus me livre. E a parada é o seguinte, né? Tem que entender, assim, que esses trabalhos em fábrica, eles são, geralmente, né? Os trabalhos que os japoneses não querem fazer, né? É tipo o que sobra pros estrangeiros, né? Então, lógico que não vai ser um trampo, né? Um trampo top, assim, que você vai querer, provavelmente, fazer por causa da sua vida, né? Tá ganhando já os ienes, hein, né? É lógico que tem também fábricas que têm um serviço mais leve, às vezes não exigem tantas horas extras, mas aí é lógico também que você não vai ganhar tanto dinheiro, né? Porque os brasileiros que vêm pra cá trabalhar em fábrica, eles geralmente vêm pra cá mais pensando no dinheiro mesmo, né? Então, eles até preferem, às vezes, né? Trabalhar o máximo que der ali, 14 horas por dia, pra poder fazer o máximo de dinheiro possível, tá ligado? E outra coisa que eu escuto muita gente falar também é de que, às vezes, esses ambientes de fábrica, Mano, esse é o tipo de coisa que eu não posso confirmar, tá ligado? Mas eu já ouvi de muita gente, tá ligado? Então, eu imagino que seja verdade que esses ambientes de fábrica, eles são meio tóxicos, tá ligado? Que, em grande parte das vezes, assim, não é nem por causa de preconceito dos japoneses, nem nada disso, tá ligado? É entre os próprios brasileiros mesmo, dizem que rola muita panelinha, tá ligado? Muita intriguinha, né? Enfim, essas coisas todas, assim, que não fazem muito sentido, mas que acontece também nas empresas do Brasil, né? Quando tem um monte de brasileiro trabalhando nas fábricas aqui, acontece isso também e fala que o ambiente fica, tipo, né? Fica zoado, né? Agora, questão de salário, né? Todo mundo sempre meio que concorda que ganha bem, tá ligado? Mas aqui que tá um bagulho que eu acho que, tipo, eu acho que é importante comentar isso, tá ligado? Porque, assim, como os salários do Brasil são muito baixos, né? É comum a gente ficar deslumbrado, tá ligado? A gente vê lá um trampo lá pra, sei lá, tipo, pra empilhar caixa, né? Numa fábrica aqui no Japão. E o bagulho paga, tipo, a mesma coisa que um engenheiro ganha no Brasil, tá ligado? Aí a gente já, tipo, a gente já fica louco, né? A gente já fica achando que vai ficar rico empilhando caixa. Mas porque nego vive fazendo conversão, né? Nego não vê a realidade. Porque, tipo assim, você ganha em ienes, você gasta em ienes. É a mesma coisa quem mora aqui nos Estados Unidos. Você ganha em dólar, você gasta em dólar. Tipo assim, se você for converter, realmente, tipo assim, tá 1 por 5. Eu não sei quanto é que tá o ienes por real. Mas, tipo assim, quem faz 4 mil dólares dá exatamente 20 mil reais. Aí nego fica, caraca, eu vou lá, vou fazer isso. Mas, mano, se não fica... No Japão, né? Mas não é bem assim, né? Primeiro porque o custo de vida aqui no Japão, mesmo na cidade de interior, né? O custo de vida é mais alto que no Brasil. Então, não faz sentido a gente ficar deslumbrado com um salário convertido em real, né? Porque enquanto a gente estiver trabalhando aqui, a gente vai estar... Gastando. Gastando dinheiro aqui no Japão, né? Exatamente. Então, o custo de vida vai ser mais alto. É lógico que, ainda assim, né? Mesmo com o custo de vida aqui sendo mais alto, é muito provável que você tenha aqui um poder de compra bem mais alto do que você tinha no Brasil, né? Num trabalho normal no Brasil. Isso é quase certeza, tá ligado? Mas essa ideia, assim, de que, ah, você vai vir pro Japão trampar 2 anos, guardar dinheiro pra caralho e voltar pro Brasil rico, isso geralmente não acontece, tá ligado? Talvez fosse possível até nos anos 90, né? Quando a economia do Japão tava um pouco mais bombando, né? Mas hoje em dia isso é mais difícil de acontecer. Até onde eu sei, né? Do pessoal que eu converso aqui, que trabalha nas fábricas, ou que já trabalhou aí nos últimos tempos, né? A média salarial das fábricas parece que fica ali em torno dos 180 aos 280 mil ienes. Se alguém tiver uma informação diferente, aí me corrija também, tá ligado? Mas até onde eu conversei com o pessoal, parece que é mais ou menos isso, tá ligado? Entre os 180 até uns 300 mil ienes ali, mais ou menos, né? Na conversão direta, né? Na cotação atual, isso ficaria ali entre uns 7 e uns 11 mil reais, mais ou menos, por mês. Mas lembrando, lógico, né? Que o custo de vida aqui é mais alto. Então, você talvez não sentisse como se fosse todo esse dinheiro aqui no Japão. E aí, claro, né? O quanto mais você trabalhar, né? Quanto mais hora extra você fizer, mais você ganha, né? Os caras que trampam, tipo, pelo menos 12 horas por dia, 6 dias por semana, são os que acabam chegando ali nos 300 mil ienes, geralmente, tá ligado? Aí, assim, né? Se vale a pena ou não, aí, tipo, vai de cada um, tá ligado? E, assim, né? Até tem fábricas que não exigem hora extra, mas algumas exigem, tá ligado? Tipo assim, no caso, tipo, não é opcional trabalhar 12 horas por dia, né? O bagulho vem até escrito no contrato, às vezes. É obrigatório. Mas que, tipo, vem escrito lá, ah, você trabalha, tipo, 8 horas e mais 4 horas extras por dia, né? Tipo, é obrigatório, né? Caraca, mano, o que a pessoa se submete pra poder fugir do Brasil, né, cara? Tá certo, tá certo. Então, é claro, né? Como eu falei, não é o trampo dos sonhos, né? Mas, geralmente, são coisas bem simples também, né? Que não exigem nenhuma habilidade excepcional, tá ligado? Apesar de ser cansativo, não é algo que você vai ter, assim, que pensar muito. Pô, mais de 12 horas, caraca, é muita coisa, muito tempo. E, no fim, você vai ganhar bem, né? Pelo menos. Bom, isso tudo que eu tava falando aqui até agora é da galera que é descendente, porque eu recebo, tá? Muita pergunta de gente que é descendente falando, pô, mas vale a pena mesmo ir trampar nas fábricas e tal? Não sei se o pessoal acha que eu sou descendente ou que eu trabalho em fábrica ou que eu já trabalhei, não sei. Mas, como eu tenho essas informações aqui também, né, do pessoal que eu converso, não tinha por que eu não falar, né? Mas, como eu falei, né, no meu caso, eu trabalho num estúdio de games, né? É uma empresa relativamente grande, né? E tem escritório lá nos Estados Unidos também. E é cheio de estrangeiro trabalhando lá, tá? Tanto que, no escritório, a gente só usa o inglês mesmo, praticamente, né? A gente só fala inglês porque praticamente todo mundo ali do meu setor, todo mundo que eu preciso conversar, é todo mundo estrangeiro mesmo. E os próprios japoneses que trabalham comigo, meus chefes que são japoneses, tudo falam inglês perfeito, tá ligado? Então a gente só fala inglês, praticamente. Eu já falei isso várias vezes, né, aqui no canal, mas vale sempre ressaltar que, assim, um dos requisitos da imigração japonesa pra conceder esse vício de trabalho, né, é que o estrangeiro tenha ensino superior, tá ligado? Parece que até tem alguns casos. Interessante, é interessante. Quem tem superior tá a fim de fazer um, né, intercâmbiozinho lá no Japão. Em que o estrangeiro não tem ensino superior e, mesmo assim, acaba conseguindo o vício de trabalho, mas é só quando, tipo, a pessoa já tem, tipo, uma carreira fodida, assim, tá ligado? Tipo, se o cara já tem, tipo, décadas de experiência no bagulho, né, já trabalhou um monte de empresa grande, né, tal, aí a imigração até pode abrir uma exceção, mas, no geral, a imigração exige que você tenha um diploma de ensino superior. E isso é a imigração que pede, tá? Às vezes, assim, pode até ser que tenha alguma empresa aqui que queira te contratar, mesmo que você não tenha uma faculdade, né? Mas na hora da empresa pedir um vício de trabalho pra você lá na imigração, a imigração pode acabar barrando por você não ter o ensino superior, entendeu? E assim, né, também, eu sempre falei isso, mas vale ressaltar que você só consegue pedir um vício de trabalho depois que você já tá contratado por uma empresa japonesa, tá ligado? Tipo, não dá pra você tirar um vício de trabalho do nada e depois vir pra cá procurar emprego, né? Já tem que ter uma... Bom, isso tá dando tudo mastigadinho. Empresa aqui disposta... Quem não tem já o trabalho, desiste. ...posta de contratar só pra poder entrar com o pedido do visto, né? E a imigração ainda pode recusar, né? Mesmo você já estando contratado, a imigração ainda pode recusar. Mas aí, assim, né, quando a gente fala desses empregos mais de escritório, assim, né, aqui no Japão, eu acho que a gente tem que dividir também em duas categorias, tá ligado? Porque tem empregos em empresas japonesas mais tradicionais, né? E tem empregos em empresas mais moderninhas, tá ligado? Mais americanizadas, né? Que tem bastante estrangeiro e tal, né? E eu tenho alguns amigos estrangeiros, né? Que trabalham em empresas japonesas tradicionais. Tenho amigos japoneses também, lógico, né? Que trabalham em empresas japonesas tradicionais. E eles também reclamam bastante, tá ligado? De algumas coisas, né? Tipo, dizem que também tem muita hora extra, né? Tem toda uma regra de comportamento, de hierarquia, né? Que tem que usar, que seguir dentro da empresa. Lugar fake, cara. Pelo amor de Deus. Eu já ficava com medo aqui nos becos aqui, nas alhas. E além, lógico, de ter que falar o japonês fluente, né? Nas empresas mais tradicionais, ninguém vai estar falando inglês ali, né? Tem um cara aqui escondido aqui pra te dar uma facada. Qualquer coisa você nem vê. E um negócio que eu acho engraçado, né? Que eu já ouvi muita gente me falando sobre isso, né? É, lógico que assim, que nem eu falei, né? Eu também nunca estive numa empresa tradicional japonesa. Mas o pessoal... Ah, geladeira, o lado de fora. O pessoal me conta, né? Que a proatividade é mal vista nas empresas mais tradicionais, tá ligado? Porque os japoneses, eles seguem muito esse bagulho assim de que Ah, cada um tem a sua função, tá ligado? Então, tipo, se você tenta ser proativo, os outros vão achar que você tá querendo, tipo, demonstrar que alguém não tá fazendo o trabalho dele direito, tá ligado? Que você tá, tipo, tendo que fazer algo além da sua função por incompetência dos outros, né? Então, tem muito esse bagulho assim de cada um faz o seu bagulho e ninguém sai do escritório até o último termineiro. É o único lugar que realmente, então, você só faz a sua função. Aí sim é bom, pô. Gostei, não acho ruim não isso aí. Isso é bom. Ah, e sabe, tem tipo um monte de regrinha, um monte de hierarquia que você tem que estar muito habituado à cultura japonesa pra conseguir se encaixar ali num escritório mais tradicional. Agora, essas empresas mais moderninhas, né? Principalmente relacionadas, né? A trabalhos digitais, área de tecnologia, essas coisas. Ou multinacionais também, né? Tem umas startups aí, né? Que contratam bastante estrangeiro, né? Aí é diferente, tá ligado? Porque essas empresas, elas se adaptam ao estilo de trabalho ocidental justamente pela maior parte dos funcionários serem estrangeiros muitas vezes, né? Então, assim, na minha empresa é tudo bem normal, tá ligado? Tipo assim, é muito raro eu ter que fazer hora extra, né? Só realmente se acontece algo excepcional, tá ligado? É igual é no Brasil também, né? Só quando tem alguma urgência, né? Então, assim, eu trabalho oito horas por dia de segunda a sexta folgo nos feriados, né? Tenho direito a férias consigo fazer uns horários flexíveis, né? Quando for preciso Muito bom A pandemia inteira eu fiquei fazendo home office, tá ligado? Então, assim, é bem de boas, tá ligado? Bem normal mesmo, assim Aí, assim, né? Diferente das fábricas, né? Que pagam por hora trabalhada, né? Nas fábricas, você geralmente, você vê lá o anúncio lá da vaga o salário, ele vem, tipo, por hora, né? Você trabalha por hora Então, quanto mais horas você trabalha no dia, mais você ganha, né? Nos escritórios não é assim, né? Nos escritórios você geralmente recebe um salário fixo por mês Assim como é no Brasil Tipo, nos outros países, né? E aí, claro, né? Como é um trabalho que exige qualificação, né? Os salários, eles são bem mais altos do que os salários de fábrica geralmente são, né? Isso também, em qualquer lugar do mundo, né? Agora, assim, a grande questão aqui, eu acho que é Porque, tipo, pô, até aí tudo perfeito, né? Pô, vale a pena pra caralho, né? Mas a grande questão é É fácil conseguir um visto de trabalho arranjar um emprego desse, tá ligado? Provavelmente não Não é, né? Não é, obviamente não é Porque aí é diferente dos trampos de fábrica, né? Esses trabalhos assim, né? Exige um estudo, né? Qualificação Não é assim, né? Em escritório, eles não estão sobrando, né? Então você vai ter que competir Tanto com os japoneses, que são extremamente qualificados Quanto com outros estrangeiros De países ricos, né? Que também são muito qualificados É aquilo que eu já falei isso algumas vezes, tá ligado? Mas, tipo assim, a chance de você conseguir um trampo desses, né? Um trampo bom, assim, no escritório da hora aqui em Tóquio É até menor do que de você conseguir um trampo desses em Nova York, por exemplo, tá ligado? Ou, sei lá, em Toronto Ou seja lá onde for, tá ligado? Então, assim, se você tá pensando, tipo, sei lá Em sair do Brasil só por causa de dinheiro É melhor você ir, tipo, pro Canadá, tá ligado? Sei lá, lá a imigração é menos exigente, né? Do que aqui no Japão Muita gente fala isso sobre o Canadá, né? Como é mais fácil emigrar pra lá Até pros Estados Unidos, cara, é difícil pra caralho, tá ligado? Tipo assim, os caras não te dão um bagulho de carreira Você vem estudar, aprender a língua E é isso, tá ligado? Os caras não te dão a oportunidade de você crescer Pelo menos no Japão ainda tem essa oportunidade aí, tá ligado? Se você é qualificado, vai embora E os salários são até mais altos do que aqui no Japão, né? Então, assim, pra você querer competir no mercado de trabalho japonês Tem que ser porque você gosta do Japão E você quer morar aqui especificamente, tá ligado? Só pra vocês terem uma ideia, assim, né? Enquanto eu ainda tava aqui como estudante, né? Tinha, sei lá, umas 15 pessoas lá na minha sala da escola, né? De japonês Gente do mundo todo, né? Os gringos, americanos, europeus, chinês, né? E a maior parte da galera tava, assim, que nem eu, né? Procurando emprego pra ver se conseguia trocar o vício de estudante Por um vício de trabalho Antes que o vício de estudante expirasse, né? E aí, tipo, até onde eu sei, né? Até onde eu sei, lógico que depois eu perdi também contato com a maior parte da galera Mas até onde eu sei, da minha sala ali Eu fui o único, né? Que realmente conseguiu, assim, passar no processo seletivo de uma empresa japonesa E conseguiu um vício de trabalho, né? Até teve gente que conseguiu ficar no Japão depois que acabou o curso de japonês, né? Mas de outras formas, tá ligado? Tipo, ou casaram com o japonês Ou estenderam o vício de estudante, né? Teve gente que foi fazer faculdade aqui no Japão, né? Depois que acabou a escola de japonês Mas aí precisa ter dinheiro também, né? Pra pagar a faculdade Ou tinha gente que tinha amigos aqui no Japão Que eram donos de empresas e aí ajudaram, tá ligado? Então, assim, cada um deu seus pulos, né? Mas, tipo, realmente, assim, você aí, tipo, e conseguir o emprego E fazer todo o processo e conseguir o vício de trabalho Não é fácil, tá ligado? A maior parte da galera não consegue Na minha empresa mesmo, né? Que nem eu falei Eu não fui contratado direto, né? Foi um processo seletivo com um monte de outros estrangeiros, né? Eu tive que fazer vários testes Disputando com várias, várias galera Durante as entrevistas Porque foram mais de uma entrevista, inclusive E depois, né? De todos os gringos que fizeram os testes Eu e uma mina A gente foi selecionado pra fazer ainda Um período de experiência de dois meses Ainda com o vício de estudante, né? Ela também tava com o vício de estudante igual eu, né? E a gente fez esses dois meses de período de experiência E aí, no final Só eu fui efetivado ainda por cima Eu consegui o vício de trabalho E ela, não, né? Aí não sei também depois Se ela conseguiu ainda algum trabalho Ou se ela teve que voltar pro país dela, né? E assim, né? Pra mim, pelo menos Esses testes aí, né? Esse período de experiência Esses bagulhos Foram muito importantes, tá ligado? Porque, tipo, meu currículo Meu currículo é uma bela de uma bosta, né? Essa é a grande realidade Meu currículo só serve pra limpar a bunda E olha lá, né? Porque, tipo assim Os caras que eu tava competindo, né? Eles eram uns gringos fodidos, tá ligado? Formados nas universidades maior top Da Europa, dos Estados Unidos e tal, né? Com experiência Numas empresas maior grandes e tal Então, assim, se dependesse só do currículo, né? Eu, com toda certeza Não teria conseguido o meu trampo, né? Eu acho importante falar isso, tá? Porque, às vezes, a galera chega perguntando Pô, Baca, mas você tem pós-graduação? Você tem mestrado? Você tem, tipo, experiência Numas empresas grandes? E eu não tenho porra nenhuma E aí, quando eu falo que eu não tenho nada Fica parecendo, às vezes, Que as empresas não são exigentes, né? Mas elas são, tá? Elas são exigentes É que, lógico, lá no... Por sorte, ali nos testes que me pediram, né? Nos períodos de experiência Eu consegui mostrar bastante resultado e tal Não sei o que E acabei conseguindo a vaga mesmo Competindo com pessoas muito mais qualificadas E nós, brazuca, se destaca, né? Quando é pra trabalhar, nós é nós Do que eu, tá ligado? Inclusive, lá no meu escritório Todos os meus colegas É até engraçado, tá ligado? Porque os caras são muito mais qualificados do que eu Por isso, tem que botar na balança E ver o que é melhor pra você Porque é aquilo que eu falei, né? Se você só quiser sair do Brasil Pra tentar ficar rico no exterior Vai pro Canadá, tá ligado? Vai pros Estados Unidos, sei lá, né? Vai pra algum país que seja mais fácil de entrar E que os salários sejam mais altos, né? Não precisa vir pro Japão, né? Vê bem aí se você acha que vale a pena Vim pro Japão, competir no mercado de trabalho aqui Que é um mercado muito concorrido Se não for, lógico, né? Se você for descendente Conclusão Não vale a pena ir pro Japão Se você não tiver qualificação Se for pra vir realmente Pra competir Pra tentar entrar Ah, que você também seja Um descendente, né? Pra nas empresas japonesas Não vai ser fácil Mas é isso Espero ter dado alguma luz Não é lugar para brasileiros De qualificações E ser descendente Luz aí A não ser que seja turista, né? Vai conhecer, viajar, essas coisas E espero que vocês tenham gostado É nóis, velho Bom, vai cagar aí É isso Deixa o like E vambora